Não pera o Felipe, mais atrás pra Lúcio, tem que impor a qualidade. Aí o cartão Lúcio. Oi, Guilda, tá construindo o jogo? Trabalha pra Felipe Melo. Vem pra Brasil. Não é se queira pra mim, já vai se alguém tem que encostar pra jogar. Oi, Sábio, tá gostando? Algo por cima dele. E o meu pai tá foco, tá bom. Aí o Brasil não vem com a Ponte de Bola, mas perdão o lance é o seguinte. Jumerto, vem você... Oi, Marlene, o que que você está fazendo? Eu tô falando, Marlene. Sim, posso comer um? Pode comer. Que gostoso. Oi, Marlene, já tá feliz do jogo? Tô feliz do jogo, meu pai tá jogando. Isso! Parabéns. Olha só o que tentou fazer o número 11. E você, Nádio? Vocês também? Claro, o jogo tá tão legal. Agora, eu vou aí. Tchau! Tchau! Abra pela direita com o Michael. A tela do cidade, Michael. É que se é difícil, mano. Não tem uma cadeira pela frente, a tá com a bandeira primeira. Pra Ilanda. A sombra naそれでは, hein?